Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Leo do TechGuy e hoje a gente vai fazer um unboxing muito especial. Chegou aqui pra mim o Macbook Pro M1 de 512GB que vai ser a nova ferramenta para fazer os vídeos aqui do canal. Então vamos lá! Então pessoal, estou muito feliz e vai ser legal de poder compartilhar isso com vocês. Estou fazendo alguns investimentos, o canal pra mim esse ano é um desafio, foi uma coisa que eu me propus fazer pra sair um pouco da zona de conforto e também trazer coisas legais, dicas, coisas que eu tenho passado no meu dia a dia pra vocês. Então hoje chegou pra mim aqui o Macbook Pro M1, que acabei pegando em promoção e ainda consegui fazer um outro negócio aqui que deu mais um desconto, eu posso comentar com vocês depois. Então estou bem empolgado, é um baita computador, um valor bem elevado, mas como o meu Mac, o Mac que eu estou gravando esse vídeo inclusive agora, é um Macbook Retina, lá de 2015, já está um pouco velhinho, ele já tem algumas deficiências aí, a própria webcam tem uma resolução mais baixa, eu quero ver se com esse computador novo aqui eu consigo dar um upgrade aqui na qualidade dos vídeos do canal e trazer mais detalhes das coisas que eu vou acabar mostrando pra vocês. Tá legal? Ele acabou de chegar realmente, eu peguei ele, só finalizei aqui o meu expediente pra poder trazer esse vídeo pra vocês, eu estou muito ansioso pra abrir ele e poder começar a utilizar. Então a gente vai fazer o unboxing, ele ainda está no plástico, vocês podem ver aqui, está ainda com a etiquetinha aqui do lado pra gente poder abrir e vai ser muito legal de ver todo o processo, ver o que tem dentro, o que vem de acessório e depois que eu começar a usar também eu posso trazer um feedback pra vocês mais de quanto ele é bom e se realmente é bem mais rápido, ele tem 8 GB de RAM, então eu acho que é um bom computador, eu até gostaria de ter comprado com 16 já, mas os preços aqui no Brasil também são muito proibitivos e pela promoção que eu consegui valeu a pena, mas não é uma coisa barata né, pra se comprar, tá certo? Queria pedir pra vocês, né, se vocês estão curtindo o canal aí, curtindo os vídeos, que vocês deem o like aí no vídeo de hoje, né, que sigam o canal, quanto mais pessoas estão seguindo, né, mais incentivo é pra mim criar novos vídeos, eu tenho muitas coisas já listadas e organizadas aqui pra criar, né, vídeos e dando dicas, eu quero realmente trazer dicas, né, que façam diferença na vida de vocês, trazer produtos que façam diferença, né, e com isso aos poucos, né, todo mundo ganha, né, vocês vão descobrir produtos novos, acabou de chegar alguns produtos novos aí que eu encomendei do AliExpress, eu vou fazer o review deles nos próximos dias, né, inclusive materiais, né, que eu vou usar pra iluminação aqui dos vídeos, né, chegou um novo fone de ouvido, né, o da Xiaomi, então com isso vocês vão estar por dentro aí, vão estar acompanhando o andamento de tudo que tá acontecendo, tá? Vamos lá então, que eu não aguento mais esperar, né, vamos abrir ele aqui, tá, a gente pode dar uma olhadinha aqui na caixa antes, né, de fazer a abertura, tá, uma caixa, né, limpa, clean aqui como é, característica da Apple, né, aqui na lateral a gente tem o MacBook escrito, e aí aqui atrás a gente tem algumas especificações, tá, a gente tem aqui a memória RAM de 8GB, um SSD de 512, né, um MacBook Pro M1 aí de 13 polegadas, tá, mais especificações aqui do lado, seria o number, né, outras coisas aqui todas, o que que vem junto na caixa, tá, incluir o MacBook Pro de 13 polegadas, adaptador de alimentação USB-C e cabo de carga USB-C, tá, tá especificado aqui tudo que ele tem, né, quatro portas e tal, retroiluminada, vamos ver aqui, né, a questão dos pixels, 2500 pixels por 1600 pixels a tela, duas portas no underbolt, conector de fone de ouvido, alto-falante estéreo, touch bar, touch ID, magic keyboard, né, o touch ali pra poder usar ele, também completo, Wi-Fi, Bluetooth, câmera FaceTime e HD, né, QOS pré-instalado, né, e pesa 1,56kg, 560g, tá, dimensões, né, e tudo mais, tá bom? Então, é isso, né, nas laterais tem o logotipinho aqui da Apple, né, não tem muita informação a mais, mas aí agora vamos abrir ele de fato aqui, né, puxar aqui o plástico pra gente tirar, tá, e aí vamos abrir aqui, né, a caixa efetivamente. Tirar aqui pro lado, né, a caixinha aqui, então, vamos puxar ela, a embalagem da Apple sempre é um ponto forte, né, a gente tem aí muitos detalhes, muito bem projetada e também muito em função do desperdício, né, legal de comentar que terça-feira agora vai ter o evento de lançamento da Apple, né, a Apple anunciou, nosso cheiro bem forte, bem, bem forte, né, o cheiro de material novo, né, ele tá embalado num plástico fosco aqui também, mas comentando, né, que terça-feira tem evento da Apple, eu não tô muito por dentro das notícias da Apple pra saber exatamente o que que tá sendo aí, os burburinhos do que que vai ser lançado na terça-feira, a Apple tem bastante novidade, tem trazido bastante coisa nos últimos tempos, mas eu tô um pouco por fora agora e eu vou acompanhar o evento de terça-feira e eu quero ver se eu trago um vídeo aqui pro canal também pra comentar, né, as novidades que vão ser lançadas na terça-feira, tá. Terça-feira, 14 horas, hora do Brasil, a princípio é esse horário, se não me engano, e pode ser assistido através do próprio site da Apple, né, normalmente eles liberam através do navegador Safari, né, que é o navegador deles, mas eu acho que já tá rodando hoje em dia no Chrome, então qualquer um pode entrar no site deles e assistir, tá bom? Então aqui temos o MacBook, né, muito bonito aí, ele é o Space Gray, tá, bem, bem fininho aqui, né, vamos pegar aqui pra vocês verem aqui a qualidade, né, aqui tá a parte onde a gente abre ele, né, aqui tá a parte de trás, parte de baixo aqui, né, algumas informações, né, deixa eu ver aqui o que é importante, uso de requerer concordância com os termos de licença de software fornecidos eletronicamente durante a configuração, tá, vamos tirar ele aqui de lado só por um instante aqui pra gente ver o que que vem junto aqui na caixa, tá, então o cabinho aqui, né, enroladinho, sem quebrar as pontas, né, embalagem bem organizada, né, bastante simples até porque essa parte de baixo aqui ela não sai, tá, então a gente tem realmente o cabo, né, aqui algumas informaçõeszinhas, normalmente vem um, deixa eu ver, ó, não é nem de puxar aqui, tem uma abinha aqui pra gente poder tirar as coisas de dentro, engraçado, né, eles usam um cartão adicional aqui dentro, ó, só pra deixar esse envelope firme e ele não quebrar e vem menos papel dentro do que a espessura desse cartão que eles utilizam, tá, aqui, né, o adesivinho aí tradicional deles, um adesivo já na cor Space Gray também, isso aqui é uma novidade pra mim, não sabia que eles, que eles estavam fazendo adesivo, eu já tenho alguns desses adesivos aqui, mas eu acho que normalmente era a cor branca, né, Space Gray aqui é novidade pra mim, e aqui, né, um manualzinho de acesso rápido, né, conheço o seu novo MacBook aqui, né, explica até a barra de controle, central de controle, barra de menus, explica até a interface, né, do próprio software, mas é um displayzinho aqui, um papelzinho bem simples, em termos de segurança aqui, coisas, né, regulatórias, todas aqui, tá, então vamos deixar isso aqui dentro mesmo, guardadinho, né, uma coisa que não tem muita utilidade, mas eles botam pra complementar, pra fazer esse fechamento aqui da caixa, né, onde tá o carregador, né, tem a própria abinha aqui pra puxar também, vê que é muito bem acabado, né, toda a embalagem deles, e aqui a gente tem o carregador, né, um carregador bem grande, pesado, que vai ter aqui, né, a junção aqui com o cabo, né, direto nele, né, USB-C aqui, tá, liga direto aqui, né, a gente pode já tirar aqui, é legal de ver que eles têm, né, todos os envelopes adesivos, os plásticos que protegem, sempre tem uma abinha aqui pra puxar, né, e abrir aqui, normalmente acaba rasgando, isso aqui não é nem plástico, olha que legal, isso aqui era de plástico, tá, e agora já é de papel, né, em função de sustentabilidade, tá, isso aqui sempre foi de plástico, e agora estão usando um papel fosco, assim como o papel aqui que tá envolvendo o próprio Macbook, deve ser um papel, vamos ver se ele rasga também, e aí a gente pode já ver se, né, a Apple fala muito, né, de sustentabilidade nos seus eventos, que tá diminuindo, né, o tamanho de caixa, o tamanho e o consumo de papel, né, o consumo de plástico, agora a gente vê é perceptível, né, que eles estão mudando nas próprias embalagens, né, e estão fazendo, né, uma coisa mais sustentável, tá, legal então, temos aqui o carregador, né, a caixa, caixa muito bonita, né, o acabamento todo muito bom, mas, né, é uma caixa, com certeza uma caixa bastante cara, né, produção, vamos deixar ela aqui do lado também, e vamos então pro que interessa, tá, eu vou abrir aqui então, né, o computador, tá, tô aqui com ele na parte de trás, virando ele aqui, né, a gente vai puxar, e aqui ele é plástico, tá, ele parece, né, o fosco do papel do carregador, mas pela importância, segurança, né, e realmente a necessidade de proteção, ele aqui é plástico, tá, tirando aqui pro lado também, temos aqui, né, um computador que tem aqui a, né, o logotipinho da Anatel, tá, vamos ver aqui se a gente consegue deixar ele mais claro pra vocês, vamos ver aqui, ó, aqui dá pra ver, né, as certificações todas aqui, né, diz aqui que foi feito na Califórnia, né, desenhado, né, designed by Apple in Califórnia e montado na China, aqui a questão da energia dele, tá bom? O acabamento dele, realmente, né, se a gente olhar aqui, ele é excelente, né, é muito legal, muito, muito legal, a gente pega todos os pontos aqui do acabamento, massazinha aqui no meio, e aqui a gente tem, né, a porta de abertura dele e vamos fazer agora a abertura do Mac. Mudando então aqui a câmera, né, pra que vocês possam ver a abertura do Mac, né, e a finalização desse unboxing, né, eu acho que vai ser legal aí pra ver, né, o acabamento interno, né, como é que ele liga, quanto tempo ele leva pra ligar e depois eu vou fazer a configuração aí pra poder começar a utilizar ele, tá? Vamos abrir ele aqui então, né, ele vem com, normalmente, com papelzinho protetor, veio com uma proteçãozinha aqui na tela, ó, normalmente antes ele ficava, né, aqui no tecladinho, mas veio grudadinho na tela, bem legal, e já tá automaticamente ligando, né, não fiz nada, ele ligou sozinho aqui e já tá aqui com a tela, né, aparente aqui pra gente ver como é que ele vai ser configurado. Deixa eu até elevar aqui um pouquinho. Olha que interessante, hein, já tá perguntando se eu quero usar inglês como a língua principal, vamos, acho que vamos botar em português do Brasil, né, se a configuração pode ser modificada depois. É, português do Brasil, mas tem um sotaquezinho aí, quase português, né, vamos clicar aqui então, vamos avançar, né, muito legal aqui, toda a interface diferente, aqui selecione seu país ou região, vamos aqui pro Brasil, então, vamos ver se a gente consegue fazer toda a configuração aqui pra vocês acompanharem, né, até o meu primeiro unboxing assim, né, que eu mostro a instalação, então, talvez a câmera, né, essa câmera principal aqui a gente, né, tem um acesso um pouco diferente, até deixar um pouquinho mais virado aqui, pra gente ter uma visualização melhor, tá? Acessibilidade, né, agora não, não tem necessidade, aqui a gente tem os, as redes Wi-Fi, deixa eu botar aqui minha senha, rapidinho, vamos ver se ele conecta rapidamente aqui, eu conectei a senha 2.4 GHz aqui, temos uma internet dual band, conectou, privacidade ok, tá com pouca bateria, vamos ter que conectar ele já na bateria, assistente de migração, você deseja transferir suas informações de um Mac, backup do Time Machine ou disco de inicialização, nenhum dos dois, né, então, agora não. Um pouquinho lenta aqui a questão, né, da ativação da conta, tá, acabei também errando a senha, né, mas demorou um pouquinho, agora aqui os termos, né, de privacidade, vamos concordar aqui com os termos e condições, né, ele manda uma senha aqui pra que a gente faça a autenticação de dois fatores, né, muito importante, eu acho que até eu vou fazer um vídeo, uma hora dessas, mas hoje em dia, né, todas as contas que a gente tem precisam ter autenticação de dois fatores, tá, não dá mais pra correr risco, né, de uma invasão hacker, alguém entrar nas suas contas e acabar roubando tua informação, acessando, né, roubando dinheiro e entre outras coisas, tá certo? Vamos criar aqui, então, uma conta, né, MAC, pode ser a conta, e agora vamos ver aqui se precisa, né, a senha confirme, vamos continuar aqui, vamos ver se ele aceita sem a senha, eu não quero botar a senha agora, ele pede a senha de qualquer forma, tá, então vamos pegar aqui, ó, aqui, continuar aqui, então, provavelmente a gente tá no final do processo, tô com bem pouquinha bateria aqui, já vou colocar ele pra carregar também, e vamos ver o quanto demora, né, até achei que fosse, eventualmente, rodar um pouquinho mais rápido aqui a questão da inicialização, né, a primeira inicialização do computador. O horário ainda não pegou o horário certo aqui, em função de talvez estar configurando alguma outra coisa, né, depois ele deve regular normalmente, e agora acho que tá pegando pelo iCloud aqui mais alguns dados, mas eu normalmente, quando pego um computador novo, eu deixo ele zerado, né, eu não recarrego as coisas de um backup, ou de um computador antigo, porque a gente vai acumulando muito lixo também, e eu acabo colocando, né, minhas coisas dentro de um HD externo, e esse HD externo eu aos poucos organizo ele, e o computador eu tento deixar ele o mais liberado possível, né, pra que realmente a gente tenha mais espaço, né, agora com a produção de vídeo dos canais aqui, acaba carregando mais também o HD, ter HDs, os HDs externos, né, eles ajudam a guardar e organizar essa informação, mas o vídeo hoje de alta resolução é muito pesado, tá, então, por isso, né, eu tenho alguns HDs externos aqui, onde eu guardo o backup das minhas fotos, fotos da família, material de trabalho também, e os meus arquivos principais. Consegui aqui, então, colocar o código, na verdade não é um código enviado pro iPad Mini, na verdade era meu código de acesso do iPad Mini, coloquei ele aqui agora, e tá funcionando normalmente, tá, agora ele tá pedindo aqui, né, pra confirmar o meu e-mail de localizar, né, esse Mac, configuração expressa, ok, iCloud, permita outras atividades, quero pular isso aqui, vou tentar entrar o mais rápido possível, não quero compartilhar, né, os dados sobre erros e tudo mais, né, legal, é o interesse deles em melhorar aqui, mas, né, não vou ficar mandando informação, muito da privacidade também, né, tentar enviar o mínimo de informação possível pra fora dos nossos dispositivos, é uma coisa importante nos dias de hoje, e é uma coisa que eu tenho bastante cuidado também, tá, tempo de uso, configurar mais tarde, né, legal saber o quanto eu tô usando cada coisa, a Siri, a Siri, deixa eu ver aqui, não quero ativar a Siri agora também, vai ser interessante até testar, né, a Siri, em português, vamos ver o quanto ela já tá funcionando aqui no Brasil, depois eu posso trazer mais informações sobre isso, o Touch ID, né, use a sua impressão digital pra desbloquear o Mac e fazer compras com o Apple Pay, comece colocando o dedo sobre o Touch ID. legal aqui, né, tá mostrando aqui o que eu preciso fazer, mesmo processo do iPhone, né, colocar várias vezes, em vários ângulos, né, um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, vamos ver se ele fecha aqui, falta mais um pouquinho, fechou, agora as bordas, não é fácil, né, o cara ativar toda a questão de tecnologia hoje, mais lateral, mais lateral, deu, tá pronto, indicador direito pra ficar bem prática, né, a abertura, vamos ver se isso aí vai ser bem prático, né, Apple Pay, né, eu não tenho usado o Apple Pay, hoje eu tô com o celular Samsung e também não tenho interesse, né, em usar o Apple Pay pra pagar, a gente vê que a Apple tá entrando com cada vez mais serviços, né, o Apple Pay já tá funcionando bem e bastante aqui no Brasil, e aí agora a gente já tem ouvido falar um pouco, um pouco do Apple Search, né, a Apple tá desenvolvendo o mecanismo de busca deles, né, nos Estados Unidos já é funcional, né, mas aqui no Brasil ainda não tá disponível, vocês podem ver o quanto eles estão crescendo, né, e trazendo novidades aí pro mercado. Vamos continuar, espero que esteja finalizando, já tá ficando um vídeo mais longo, né, não achei que fosse fazer aqui toda a instalação, mas eu acho que é legal, né, de ver o unboxing aí, ver todo o processo de inicialização, configuração do computador, é um processo super simples, tu vai preenchendo, né, eventualmente pode dar uma trancadinha, alguma coisa. Ó, apertei sem querer agora, aqui é só um botãozinho touch, eu não quero configurar nenhum cartão de crédito, e aí agora vamos pegar a aparência aqui, vamos pegar a aparência clara aqui, mais tradicional, tem agora a aparência escura, né, e aí a gente vai ver-se em modo tônico, tônico, muda um pouquinho a cor aqui, configurando o Mac, então estamos finalizando finalmente, vamos ver se ele abre o Finder aqui pra gente dar uma olhadinha como é que tá internamente, né, os arquivos, mas aí é a finalização de fato aqui do processo, tá? Ainda demora um pouquinho, ó, mas acho que deu, vamos ver aqui, olha aí, duas contas novas em contas na internet, vamos fechar aqui essa notificação, e é isso, está configurado o novo Macbook Pro M1, né, vamos dar uma olhadinha aqui nas especificações, tá aqui, Macbook Pro 13 polegadas M1 2020, tá, é um computador que ainda é do ano passado, 8 giga, tá, e aí a gente tem aí um novo computador pra trabalhar, deixa eu só abrir o Finder aqui pra ver a velocidade, a gente pode fazer a organização, lista com colunas, né, a melhor visualização é essa, depois eu vou personalizar, e aí eu vou eventualmente trazer pra vocês, né, uma utilização prática aqui, né, com gravação de tela pelo Mac, posso trazer mais informações. Beleza? Eu acho que por hoje é isso, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, realmente peço o suporte de vocês aí, se puderem, né, sigam o canal, deixem o like aí no vídeo, e assim que tiver novidades, né, eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Por hoje é isso então, e até o próximo vídeo.